Oi gente, hoje a gente vai fazer o desafio de três cores E vão seguir o meu canal, é? César Lima Então, hoje a gente vai fazer o desafio das três cores, tá? Aqui a gente tá com todas as cores que a gente vai poder escolher E aqui a gente tá com os desenhos que a gente vai escolher também Escolha o teu tese Mas essa caneta aqui vai valer quatro Mas o último, a pessoa vai ver e vai escolher Isso, então essa caneta é uma caneta bônus E aí quem escolher ela, que a gente vai tá com os olhos fechados Quem pegar ela, vai ter direito a escolher quatro cores, tá? Três com os olhos fechados e uma com, vendo aqui, escolhendo a cor, tá certo? Bora agora escolher nossos desenhos? Eu Você vai querer o uniforme voador O unicórnio das flores Ui Tá com o vento muito forte Ou o unicórnio arco-íris Então Cecília vai escolher o unicórnio arco-íris E eu vou escolher o unicórnio das flores Esse unicórnio das flores, ele tem um detalhe no olho bem lindo É um estrela, tá vendo? Então Ele tem um arco-íris Bem lindo Então bora lá? Bora É, vamos fazer pedra, papel e tesoura Pra ver quem começa Pedra, papel e tesoura Aqui você vai cortar o papel, então eu começo Vai Cecília Tá Começo Você começa Eu doei Você disse Eu corto Desculpa Vai, bota aqui Deixa de complicar Ajeita tudo Vamos lá Quantos dedos tem aqui? Dois Errou, então ela não tá vendo nada Ela tá sem enxergar assim Nada, 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 agora a gente vai misturar os lábios Pode escolher Mas tava com a nua Oi? Eu tava com a nua Com o número? Com a nua Não sei Vamos lá, vamos lá Já escolheu uma cor? Vai me dando pra eu mostrar pra galerinha Tá, tá Tá legal até agora Pronto? Tá certa disso? Não, eu acho que eu quero outra Está certa disso? Eu não tô escolhendo Essa Essa? Ah, tá que foi legal Ó Ela escolheu Verde Toma-se, filha Azul Oi, azul E lá? Ah, eu queria ser feito Mas já escolheu Escolheu É o desafio Laranja Agora sou eu Deixa eu botar aqui nos olhos Tá legal Pelo menos assim, né? Foi colorido O ruim é que eu não pega a mesma cor O que é essa? Vamos lá A criança Ai, é da lente Essa aqui tá sem ponta Mas eu faço Mas pode ir pra cá então, né? A mesma cor? Tá Deixa eu ver se é a mesma cor Onde eu faço? Ai Onde é a mãe? Mãe Isso é isso aí Você vai fazer o teste de quantos dedos tem? Ai Não Quantos dedos tem aqui? Dois? Eu não tô vendo nada Então posso Já misturou isso aqui? Já tá misturado, 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 misturado Não Misturou? Não Eu tô testando a cor Cadê você? Eu tô testando Ai, meu Deus Eu tô só Eu tô só Cecília Eu tô só Cecília Você tá testando a cor? E por que você saiu do cenário? Ai, meu Deus Eu tô só Eu tô ouvindo o pó Ai, meu Deus Tá aqui Cadê? Cadê seu nariz? Vem cá Cadê? Cadê seu nariz? É isso aqui? Não, ele tá aqui Aqui o nariz dela, gente Não De onde? Aqui Aqui? Aqui, gente O nariz dela O nariz dela aqui, ó Não Aonde? Deixa 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 Aqui Aqui Ah Agora Cadê? Deixa O buraquinho O buraquinho O buraquinho Então, cadê? Cadê? Me ajuda, por favor Eu tô perdida Não Misturou? Vamos ver Peraí, calma Essa cor? É Que é boa até É boa até? Não é cor cinza triste, não? Não Então, outra vez eu peguei? Dá pra pintar Já tem a flor Essa? Essa de meio Ai meu Deus Eu sei que peguei o cinza E? Não Mãe, essa daqui Você não pega não Não, pode ajudar Eu posso pegar Com qualquer forma Ali, ó É porque tem Outra aqui Essa Pronto Pronto? Deixa Deixa Ver Meu Deus O meu foi muito ruim O seu foi muito melhor Tá, bora Bora Então, vamos lá Poxa Acho que eu vou pintar o olho verde Galerinha, me ajuda A gente pinta o olho aqui Nessa bolinha Perto da bola escura Ou aqui nessa de fora Eu acho que eu vou pintar aqui dentro Esperava que Não, pinta de forma O olho? Mas eu quero pintar o olho verde O verde dela A gente tem que dar o nome Pra ela depois Pra unicórnio O meu nome vai ser Deixa eu pensar Cecilinha Cecilinha Eu acho que o meu nome Vai ser Chloe 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 do canal Que canal? É porque me assiste Ah, é? Ou Chloe ou Blue Ah, minhas cores foram Muito ruins Quem já viu uma flor cinza? A gente só tem tapete Pela de verde E cor de pele Essa daqui Essa daqui Eu peguei o de sorvete Que é a cor boa Que foi a primeira Que tu pegou Foi, e as outras foi tudo? Eu acho que o seu vai ficar lindo Olha as suas cores Quais foram mesmo? Essas Quais é assim Pra você não misturar Muito esperta Muito esperta Eu não sei se foi essa Nem ela sabe Depois que vocês vão ajudar a gente Porque eu não me lembrei Eu tô feito o Dory Dory O que Dory? Dory que não sabe Não esquece Esquece as coisas rápido Ah, tem A peixinha de Neymon É porque ela fica Ela fala assim Ela fala balês Tu sabe falar balês? Como? Procurando Neymon Onde é que ele está? Quero saber como chega lá Não, mas ela fala Tá bem rápido Não, ela fala O endereço do Neymon Que o Neymon Alguém sabe aí O endereço que cai Na abaixo Você sabe quem é Neymon? É Peixe A irmã 42 E aí Nemo conta a historinha Não É que tem uma menina Do pai Tem uma menina Que tem O pai Ele pega um Neymon Que é um peixe É, então Aí dá pra menina É Isso A história de Neymon É a história de um peixe Que estava lá Na sua casa Lembra? Com seus amiguinhos Na escola E aí Ele vai E sai dos arrecifes de corais Arrecifes de corais É onde ele mora Ele mora Numa Anemona E aí Quando ele sai Dos corais O que acontece? Aí ele Quando ele está Bem longe Ele aviste um barco E compete Com os amigos Pra chegar no barco Mas quando ele está Chegando no barco O mergulhador vai E leva ele pra Fecha na 42 O aluguel em Sydney E dá ele pra uma menina Envergonhada Ai, ai, meu Deus Ai, Cecília Meu unicórnio Eu acho que vou fazer Uns desenhos nele Assim, ó Pra ele estar Bem descalado Assim, ó Mas por que eu sei Que eu vou fazer Na mochicha dele? Minhas cores não foram Olha isso Cone pele Cinza E Quando ele pega E ver E ainda mais O meu lápis não tapa Ah, não Esse jogo Aí você depois Fazer outros Dá um like aí Que a gente vai fazer Outros, outros e outros Eu prometo Que eu vou comprar Uma coleção de lápis Porque os lápis De Cecília De Cecília Estão todos Depois a gente vai ver O carrinho da Chai De Cecília Tá certo? Sim Simplesmente E a gente Eu comprei Vários lápis Pra ela Mas Ela perdeu todos Praticamente E ela tem Muitas bolsas Eu não lembro Quanto eu tenho É 40 Mas eu não sei Quanto Tudo isso? E ela tem Muitas cores Muitos lápis Que eu comprei Nela, Cecília Mas ela também Tem muitas bolsinhas Bolsinhas Cecília Cecília Adora a bolsa Eu andei a bolsa Pra guardar As coisas Da minha boneca Ela guarda Tudo 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 Aí o que aconteceu? Perdeu vários lápis E a gente Saber onde tá? Eu fiz um desenho Que tava Agora eu tô lá Na porta do meu quarto Aí eu vou pegar Outra cor de pele A mesma cor Só que essa daqui Tá pra apontar Porque aí a produção Não fez a ponta Do lápis Ah, essa é boa Gente É, mas é a mesma cor Só, gente Só muda Porque eu vou passar Com o que eu faço assim Ah, não, não Ficou com o que eu Porque eu não ia fazer É É isso Até a gente tá Ficando um pouco Tentando dar Meu máximo Aqui, meu máximo Eu tô aqui Fazendo o cabelo dele Que falou Mãe, olha aqui Como ficou A gente Linda Cheio de detalhes Eu vou fazer Agora eu sou garoto Eu fiz um coração Na bochecha dele Foi isso? Ó Igual a Valentina O que é a Valentina? Aquela No desenho Que me assiste Ah, são várias, né? Sim Tem uma Valentina Na minha escola Tem uma Valentina Ah, eu sei Quem é a Valentina Eu gosto Com o canal da Valentina Ela tem o coraçãozinho Chegou até o que é a Valentina Chegou até o vizinho dela Na escola Saúde Ah, a minha mãe Ficou com um tom bem rosa A gente tá ficando linda Não mostra Não mostra Não mostra Só no final Então vai Como eles estão vendo Porque eles estão vendo A gente pintando Mas eles tem que ficar imaginando Como é que vai ficar Tem que ver como é que vai ficar No final No final A gente vai ter que ver Como é que vai ficar no final Né, Sérgio? E aí depois a gente vai ver Qual é o desenho Que vai ganhar mais alto Acho que esse é o meu Acho que esse é o meu A gente vai colocar no Instagram Melhor, hein? A gente vai colocar no Instagram A gente colocava no Instagram Só pra vocês fazerem a votação, tá? Gente Eu acho que nós fazemos aqui Um cabelinho Que é uma mechinha Que é um cabelo verde Eu escolhi um unicórnio Muito grande Ah, mãe Vamos ver aquela novidade Aquela que farou isso Aquela Fala Que parou de gravar o vídeo Gente, parou de gravar o vídeo Por isso que o meu unicorn Sai de gordadinho Da minha mãe As cores dela O outro vídeo Não deu muito certo Você tá muito espertinha Pro meu gosto Muito espertinha Fica aqui perto da mamãe Tá bom Fica aqui perto da mamãe Tá bom Eu ia caindo Ai Fazer de colorido Fazer bem colorido Eu tô fazendo muito de grandeza De grandeza Você tá ficando muito de grandeza E tá ficando muito lindo Muito lindo Você tá ficando E não pode ficar nada em branco, tá? Tem que pintar tudo O unicórnio que eu escolhi É muito grano de surf É É Muito enorme Tá mais cinza Eu tô fazendo aqui Eu tô fazendo aqui Eu tô fazendo aqui De grandeza Acho que vai demorar mais Fazer um degradê É de grama Cinza Verde e cor de pele Porque eu peguei cinza Verde e cor de pele E é bom o cor de pele É ótimo, né? Porque a gente pode fazer aqui O meio Que na verdade não é o cor de pele É o rosinho Porque a pele tem várias cores Né, Sassi? É Cor de pele azul É o peito Cor de pele azul Só se for de outro planeta Vou pintar aqui de rosa Porque são várias flores juntas Eu não peguei uma cor pink Só peguei o rosa mais clarinho Foi? Foi É esse que eu tô pintando É o rosa? É o rosa? É o rosinho Não é bege É maranjado mesmo Bege? Essa era a boca Eu queria falar Mas eu tava esquecida É bege Eu tô quase terminando Só falta pintar o unicórnio Eu já tô brincando Eu já estou terminando, Sérgio. Agora eu vou me corte o branco. Vou fazer uma franjinha, ver se eu entendi. É? Eu vou ter um chiquitinho de amarelo. Amarelo. De laranja. E amarelo? Nem. E amarelo? Nem, deixa eu falar, amarelo. Vou botar o meu cacho de verde. Poxa, não está nem tornando. Essa pronta está muito falha. Não está igual. O lápis não pega a cor. Não tem a ponta feita. Não está pegando. Mas eu vou fazer aqui. Vou fazer uma mágica. Vou fazer o meu melhor. Tá, eu? Vou pintar ele com a corzinha, o pelo dele. Bem perdinha, bem clarinha. O cabelinho eu vou fazer depois da laranja. O meu já está quase acabado, viu, Sérgio? Quando a gente terminar, a gente faz o nome, está certo? Bota o nome dele. Amarelo, é o melhor trabalho para fazer o arco-lídeo. O nome do meu. A gente tem que escolher o nome, Sérgio. Tu já escolheu o teu? Sérgio. E o meu vai ser? Eu já falei quem era ser Chloe, não era? Acho que eu estou muito esquecida. Eu já falei disso. O meu vai ser Chloe. Vou botar aqui. Aqui, olha. Unicórnio nas Flores. Tem dado. E o nome dela é Chloe. Ah, não. Acho que a gente vai fazer esse detalhe. Está no branco. Chloe. Vou fazer uma estrela. Uma estrela. Ah, mas o que é que eu deixo? É, escreveu esse assim. Não é? Aqui. Certo, ó. Céssie. Pode ser Céssie. Não. Céssie fica lindo. Pronto. O meu é Chloe. Você gostou do meu? Cadê? O meu nome? Eita, só faltou da Céssie. Eu tenho que pintar tudo, Céssie. Não, eu não sabia. Eu deixo a cor dele de branco. É. Ele vai ser branco, vai? Isso aqui é muito preto. Eu quero preto. Não, pode. Preto você quer. Você está muito espertinha, né? Você esqueceu que é o desafio das três cores. As cores que você pegou já era. Terminei. Agora só falta você, tá certo? Seu unicórnio está muito lindo. Nós também ficou. Eu acho que ficou. Eu acho que ficou. Parece um grama. Parece o quê? Um grama. O grama? Não, parece... Não, mas ficou lindo. Eu acho que parece um unicórnio alienígena. Não. É verdade. Todo verde. Até o olho verde. E a pele dele é cheia de coisinhas assim, ó. Em zigue-zague. Mas eu tenho que ir lá antes. Vou mostrar, Zara. Eu espero que eu terminar. Mas é que eu não olhe. Oi? Eu estou falando. Foi. Termina, termina. Está ficando lindo. Eu adorei esse detalhe. Adorei o detalhe. Eu adorei o detalhe do coração aqui, ó. Está ficando muito legal o unicórnio de Cecília. Enquanto isso, eu vou explicar o meu unicórnio, tá? O meu unicórnio. Ele é o unicórnio cloro. E aí, é o unicórnio cloro. Ela, as três cores que eu peguei não foram as cores muito boas. Foi verde, foram verde, verde e cinta. Nem tava pra fazer um unicórnio colorido. Mas aí, eu tentei fazer o meu que é um unicórnio alienígena. Um verde. E com gosto, mas na pele, ó. Tem que ter um gosto, mas na pele também. E aí, deixa eu aproximar pra vocês verem os detalhes. Ó, como ela ficou linda. Ela é toda bege. Com as florzinhas bege também. Um degradê de cinza. Ficou bem ladal. Eu achei gostoso, Cecília. Tu achou da ideia de ser o unicórnio de Gosma? O nome dela eu vou trocar. Não vai ser clone, vai ser Gosma. Gosma B. E é o unicórnio da galáxia. É? É. Ela veio direto do espaço temporal. O meu parece um mercado. É o quê? Parece um mercado. O quê? Um mercado. Um mercado? Que mercado? Parece. Como assim? Um mercado. Eu não entendi que foi nada agora. Não, o meu parece um mercado. Agora a gente vai contar. A gente vai contar até sem pressão. Sem pressão. A gente vai contar até sem. Pra Cecília terminar o unicórnio. Vamos lá. A gente vai falar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.